E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Circus Electric. Vamos continuar aqui exatamente onde a gente parou. Exatamente não, né? Eu coloquei um espetáculo pra rodar aqui. Com a nossa querida... Nossa querida escapista aqui. E vamos continuar com a história aqui, mano. No vídeo passado a gente pegou o Eugene, que era o mágico ilusionista, derrotamos ele na ponte. E agora a gente tem que ir atrás e descobrir o que é que tá acontecendo com os personagens, né? Com quem usa esses óculos Stan, que é aquela tecnologia nova. Então vambora. London tem muito mudado, apenas na minha vida. Beleza. Tem um novo bairro. Tem chefões. Eu não vou fazer aquela batalha difícil ainda. Vamos só fazer a história. Eita. Aí, mano. O doutor usou a palavra errada ali, mano. Irritou ela. Uma batalha bem difícil, mas eu não tô afim de fazê-la não, mano. Vamos fazer... Vamos fazer... A Steam Vila primeiro aqui. Não sei, galera. Eu faço chefão. Matadouro de Southwark. Vamos fazer a história, vai. Depois a gente vem aqui nesse lugar aqui. Desde que Eli construiu a sede da empresa dele no bairro ao norte da ponte Londres, os moradores passam a chamar o lugar de Steam Vila, a torre da Stenpire, acima da pobreza e da miséria, porque estranhamente ninguém que mora na Steam Vila trabalha na empresa. Qual seria o motivo disso? Vambora. Beleza. Quem vai? Baltazar. Aperta. Eudine vem aqui. Eudine vai na quarta posição aqui. Em segundo, a gente vai ter que levar a Emily, não é? Vamos levar o Robert. Vamos levar dois fortões, vai. Por que não? Por que não levar dois fortões? Vamos levar a atadura, porque a gente tá sem um palhaço pra curar. Vamos embora, mano. Depois que estamos entregando o nosso primeiro round de palhas para servir, nós precisamos perguntarmos uma pergunta. É possível que nós recebemos mais do que nós pudermos levar, se nós pudermos pedir mais? É um pouco de uma jogada. Se nós recebemos mais palhas do que nós pudermos levar, o organizador não estará muito fome de nós. Olha, vamos ao Robert, pra ele ganhar bastante devoção. Isso vai ser um pouco de um jogo de compreendimento. Primeiro, vamos pedir algumas palhas. Ok. Como assim? Vamos começar a servir. Agora, se nós perguntarmos mais palhas e conseguirmos mais do que nós pudermos levar, bem, o organizador não vai ser tão fome de nós. É muito risco nesse momento. Vamos embora. Chega. Conseguimos ganhar aqui bastante mais seis de devoção. Vamos embora. Basicamente, a gente tinha que acertar ali, né, o momento ali de apertar a parada certa. Esse Robert tem alguma habilidade de nível alto aqui? Vamos para as habilidades dele. Upa, todas as habilidades desse Robert. A menina do fogo tá bem upada. Vamos para o dano em área dela. Vamos embora. Combate. Hum. Anel de fogo. Vamos usar nesse cara aqui. Garoto do quê? Como é que é o nome? Garoto da chaminé. Ah! Deve ser aquela profissão antiga que tinha em Londres, de limpar a chaminé. E é uma garota, né? Putz, veneno de rato. Uhum. Serrote. Remove efeito positivo. Atordoa. Vamos usar a serra. Não, peraí. Tem que atordoar alguém. Não, não quer trocar de lugar com ninguém, não. Tira a vida desse cara aqui. Isso não é para você. Pronto, matamos. Tira a vida dela e manda para alguém. Nossa senhora. Pelo menos a personagem é imune a... A fogo, né? Isso aqui tira a devoção. E só atordoa, mano. Boa. Ah, ele resistiu. Droga. 69% 71%. Mataz, cara. O cara tem que perder vida. Agora que eu aprendi a importância de ter um palhaço no grupo, mano. Dano de novo. Putz, só deu um de vida. Droga. Nossa senhora. A gente está apanhando aqui. Vamos para frente. Eu acho que você está dando a chance contra isso, não é? Pronto. Salvamos o cara de apanhar. Acredito eu. Droga. Você não gosta disso? O bom de ter dois fortões é que a gente pode trocar de lugar, né? Ah, meu Deus. Ah, toeira. Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Beleza, o cara entrou em fúria. Vou sair batendo nele. Morreu. Nossa, a personagem apanhou ali, hein? A gente vai ter o palhaço liberado agora. O palhaço vai poder fazer a missão. Apenas olhe essa ilha. Você pode acreditar? Ok, parece que tem uma notícia que a gente não pode ler. Olha, o circo foi bem aqui. Espetáculo. Essa do picadeiro, blá, blá, blá. Não consigo ler essa notícia do dirigível. Meio que deu tudo certo aqui. Vamos ver se a gente consegue upar o dormitório. E requer que o circo esteja nível 3. Aí é sacanagem, mano. Tá, vamos colocar o... aberto aqui. Pra ela se curar. Vamos levar o palhaço com a gente. Tem algum ilusionista aqui? Acho que não tem nenhum ilusionista. Tem fortão aqui. Tem muito que a gente possa upar aqui, não. Tem mais um espetáculo aqui. Horror. Vamos montar um grupo que a gente vai levar na missão? Eugine. Baltazar perdeu muita vida. Vai o Robert. Ivone vem aqui. Maria vem aqui. Na real, a gente tem que levar um palhaço, né? Vamos levar um palhaço. Eugine, Maria, esse palhaço e Robert. O resto a gente coloca pra fazer espetáculo. Vamos fazer este show de horror aqui. Ok. Parece que a gente conseguiu meio que jogar todo mundo aqui no... no que deu pra encaixar eles aqui. Baltazar não vai poder fazer a missão porque ele tá com pouca vida, né? Dá pra colocar ele aqui? Não, a gente perde. Tem que ser a Ivone mesmo. Emily, Grock, não, o Grock tem que vir com a gente. Hum, agora eu tô em dúvida, galera. na real, vamos tirar eles daqui. Tira. Tira, vamos fazer outro show. Esse aqui dá pra comprar, mas eu não vou fazer ele agora, não. Nossa, mano, só... não completa nada. Os shows aqui não completam nada o negócio aqui. tá, esse palhaço vai ficar. Vamos pegar, vamos pegar o Grock e vamos fazer... Pronto, o Grock vai com a gente. Um personagem forte tem que ir, mano, senão a gente tá ferrado. Pelo menos alguém forte tem que ir com a gente. Vamos levar a Emily pra ela upar de nível com a gente. Vamos botar um espetáculo meia boca aqui. Putz, entrosamento deles é baixo. O entrosamento dos personagens. Vamos escolher outro espetáculo. Ah, esse aqui tá bom. Ivone, Baltazar e o palhaço. Vambora. Público ou experiência? Maximize experiência e público. O maior show em Londres. Os demais personagens... Eu queria poder curar o Baltazar, mas a gente ainda não pode upar o... Tem que ter a reputação do circo. Simbora. Teira itinerante. Vamos vir aqui. Vamos resgatar a devoção. Ponto de devoção é muito importante. cara, a gente pode dar uma volta aqui. Olha só isso, galera. A gente pode dar, tipo, um voltão aqui. Isso aqui tem inimigo nível 3, isso aqui tem inimigo nível... Nossa, aqui é foda, mano. Vamos vir aqui lutar só uma vez. Aqui tem um mata-ratos nível 3 e uma doceira. Vamos vir aqui. Parece ser mais fácil. Tentar não pegar batalhas muito difíceis. Nossa senhora. Do sangramento do gordão. Chega. Ok. Reposiciona companheiros inimigos? Não. Antes de aplicar atordoamento, será? Vamos usar a serra. Putz, 48%. Vamos usar isso aqui. Tente um pouco de glitura. Não é que isso faz você rir. Esse resiste é chato, hein? Vamos buffar todo mundo. Dando em área. droga, defendeu. Você acha que isso sube? Você acha que você está atingindo a chance contra isso, não é? O grandão está vivo por enquanto. É mais uma porra. Não é que você faz isso para mim. Mano, a gente vai apanhar aqui. Ok. Vamos tentar cortar com a serra aqui, vai. se esse inimigo morrer, a gente não faz muita coisa aqui, não. 32% de chance. Vamos dar uma marretada. Ah, droga. Antes tivesse curado o grandão ali. não tenta nada. Boa. Atordoamos ela. Toma. Está quase morrendo ela. Outra ratoeira, mano. me. Eu modifico essa tripa. Se eu não tivesse minhas habilidades com jogos do gênero, a gente já estaria tudo perdido aqui. Ninguém faz isso para mim. Estes são para você. que tristeza, mano. ela entupiu de rato. Eu vou usar uma atadura aqui, vai. Como é que eu uso? atadura e atacar? Maravilha. A crowd loves this one. The healing power of laughter. Feels good, don't it? someone wants to play. go. Isso para você. for Nossa, só recuperou um de vida do palhaço. Vamos curar a menina. Impedir de atacar. Que brilhante brilhante nisso! Isso não é para você! Não deixe de me sorrir! Não deixe de atacar! Perfeito! Vai ter que ser assim que a gente vai ter que ganhar o combate! Tudo no CC! Tudo no crowd control! Parece que eu encontrei um combo legal aqui mano! Ah, fugiu! Que covarde! Fugiu! A Emily não o pôr de nível. Eu curei os personagens bastante nessa luta. Eu preciso gastar cura. Tornal! Vamos lá! Extra! Extra! Voz exclusivo! Como aquele Yank Eloy Edwards Realiza o sonho americano em Londres! Recorde tudo sobre isso! É! A fama do circo tá ruim! A gente precisa planejar uma performance muito boa na próxima vez! Ahn... Como Eli Edwards revolucionou o sonho americano na Grã-Bretanha? Galera! Eu não vou ler tudo não! Quem quiser ler pausa o vídeo! Eu vou passar devagarzinho! Simbora! Eu percebi que essas notícias aqui... Se elas poupassem uma vez por episódio, tudo bem! Eu leria todas! Mas porra! É muito! Tá ligado? Beleza! Tá ocupando! Vamos ter que fazer um baita espetáculo! É isso galera! Vamos lá! Acho que esse espetáculo vai dar bem hein! Eu acho que esse espetáculo vai dar bom! Baltazar, Ivone, Pablo... Vamos lá! Vamos embora! Fama do circo é o que a gente precisa! Fama! Não! XP eu não quero não! Acho que público... Público vai dar dinheiro! Não! Eu quero... Eu quero fama! Vamos ao que vai ajudar a gente a upar! Melhorar o circo! Upar o circo de nível! Vambora! Eu quero... Passe algo! Ejei mano! Vamos upar a nossa Emily que pegou um nível. Vamos botar um automático a distribuição... Estou nem mais preocupado em upar as habilidades do personagem mais Vamos upar o dano dela Pronto, vambora Quem está ferido aqui? Aberta, está ferida O Baltazar está fazendo espetáculo Deixa desse jeito mesmo Fazer mais uma atadura? Não, não precisa Colofote Embora Está todo mundo o mesmo grupo aqui, não precisa colocar outro grupo Eles podem se curar aqui, né? Na real eles... Eles não têm escolha Eles encheram um pouquinho de vida e um pouquinho de... De devoção Uhum Três fumaças Está indo bem Algumas batalhas em circunstâncias especiais Um noite O dano de fogo é aumentado Se a noite o dano de fogo é aumentado É melhor levar a Maria, né? Deixa eu tirar o Eugene rápido Deixa eu ver o Eugene Eugene, Maria Na real eu vou colocar a Emily A Emily pode servir de suporte Não, vou deixar o Eugene, mano Deixa o Eugene, Maria E aí é Grock e Robert Beleza, essa batalha tem circunstâncias Que é a noite Dano de fogo é aumentado O acerto crítico ocorre mais vezes Na primeira posição Ok, vambora No final do turno os caras têm chance de ganhar furtividade É, os inimigos são os mesmos Tá bom Então quer dizer que ela é muito mais forte à noite, né, senhorita? Tá muito mais dano à noite, né? Devemos matar a do rato Dou mais dano de fogo nesse cara aqui Eu vou enfocar ele, mano Sendo sincero, eu vou enfocar ele Se eu conseguir matá-lo Se eu conseguir matá-lo Olha, eu dou mais dano também que isso aqui Boa e forte Boa Sempre que eu puder finalizar um inimigo Eu vou finalizar ele, mano Será que eu consigo atordoar esse cara aqui? Ou o moleque que tá atrás? Deixe-me dar uma mão Droga, ela resistiu Mas ela tomou dano, né, pelo menos Só tem personagem chato aqui, mano Olha isso, cara Vou tacar fogo nele Resistiu, cuzão Mas eu fiquei furtivo Essas condições são legais Ficar furtivo vai impedir eu de apanhar Isso não é para você Boa, cura, menina 22 de vida Vou dar de 9 a 15 É melhor bufar Melhor bufar a todo mundo Vai dar pouquíssimo dano Filho da mãe Morre Bom, os mais problemáticos a gente tá sabendo lidar, né São esses personagens aqui Fogo Filho da mãe resistiu, mano O negócio é cacetete elétrica Eu li cacete elétrica Perdoe-me, galera Alegre Vamos curar o cara da frente Será que eu consigo atordoar esse cara aqui? Ah, filho da mãe, cara Como é que ele Errando com 80% Isso me lembra XCOM Isso me traz tantas vibes de XCOM Errar tiro com 80% de chance Era bem XCOM Obrigado por voluntariar Por favor, tem XCOM no canal, galera Quem tiver afim de assistir a série de XCOM Só procurar no canal aí que tem XCOM 2 no caso Tava pensando em zerar o primeiro XCOM Mas eu tenho preguiça de jogar Hum, encontrei um dispositivo Aumenta a iniciativa do usuário Olha só O dispositivo é tipo um equipamento, um item Beleza Ah, a performance foi mediana Legal Foi boa a performance Fama do circo aumentou em 148 Não tem notícia pra ler Derrotamos todo mundo Ok Aí, a fama do circo tá subindo Vamos fazer de novo um espetáculo fodão desse aqui E vamos ver se Esse aparato aqui que a gente tem Vamos curar o Baltazar Na verdade, né A Berta já curou Curar o Baltazar, coitado Fica até encher Quanto tempo ele precisa ficar pra encher a vida, mano O jogo não fala Equipe um dispositivo em um personagem Pronto Começa com ele Porque Se ele conseguir buffar antes do combate começar Maravilha Esse palhaço é muito bom, mano Um dos melhores personagens do jogo Vamos desbloquear esse show aqui Dimensions Que é a do Eudine Peraí, tira você Tira você Tira você Vamos colocar o Eudine pra fazer, vai Uhum O final Tem que ser com algo Ó, escapista dá mais No final Boa Escapista dá muito mais A abertura tem que ser com o palhaço, né Não tem como ser de outro jeito Se não com o palhaço na abertura E o Eudine tem que estar no show Porque é um ilusionista, né Vambora Estrela Acho que qualquer coisa tá bom O que aumenta a fama? Estrela aumenta a fama XP Pra dar Bastante bônus de combate Também Público não vale a pena Caguei pro público Hum Dá pra colocar mais Fuga Peraí, 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 peraí Deixa eu ver aqui, ó Um Dois Três Beleza Um, dois Ah, foi Vai ser bom Vai ser bom Vambora Vamos anunciar o show Olha isso, mano Nosso show ilusionista Tá muito legal Vamos ver aqui nessa tia Phyllis Peraí, exploração Precisa de um personagem, né Hum Emily Tá faltando ela Você pra trás Beleza Vambora Well, well, well If it isn't my sister's husband's sister I forget What does that make us exactly? Something's in law, I'm sure I'm just here for business with my niece, Randy Leave Our niece is currently on her way to On her way to Greet her favorite writer for the voice Hello, Aunt Firesse Olha o leão, mano O leão sempre dá um oi também Brighter All I do is publish your stories, Amy Maybe add some fluff Like Randy's stupid circus results All of it prize-worthy journalism, dear Something in law Well, I may be onto some actual prize-worthy journalism Once I speak with Eli Edwards Oh Reminds-me Finalmente bought my first steam product from his company But the damn control specs are broken It's useless Probably for the best I'll be sure to relay your dissatisfaction to Mr. Edwards It may be the kindest thing I have to say to him Ok Uns diálogozinhos mais ou menos Cara, a gente tem um longo caminho Até a sede da STEM, galera A gente tem um longo caminho até lá Vamos fazer mais um combate aqui Esse jogo, ele entope coisas no caminho, né? Ele não é... A dificuldade aumenta E ele entope o caminho de coisas pra você fazer Alguém tem que morrer aqui A preferência é você Bufa todo mundo O que é isso, mano? Cada hora um debuff diferente Estas são para você Algemas A velha joga pão, mano Que isso, cara? A gente tem que matar da frente, mano É o único jeito Caramba, o palhaço vai apanhar Tadinho do palhaço, mano Tem que bater Pelo menos a passiva do palhaço é boa, né? Vou curar todo mundo Curar os personagens que apanham Eu vou curar o grandão De novo, mano O que que isso faz? Precisão reduz Vai perder um pouquinho de vida O de trás vai apanhar Eu vou bater, vai Left Meu, a velha do pão curou a mulher, mano A gente tem que matar essa mulher da frente Mais rápido possível Usou a habilidade Ela usou o bando de rato Uma das piores habilidades do jogo Ela usou o bando de rato Ela usou o bando de rato Pronto, tirei o bando de rato Pronto, tirei o bando de rato Trinta e sete por cento Meu Deus do céu A gente só tem chance de errar aqui, mano Eu vou errar isso aqui Eu vou errar isso aqui Era óbvio, mas eu precisava mesmo assim Ela tem que morrer, essa mulher aqui Não, a velha cura Caramba, mano O que que eu faço? Vou bater Gritou Ela não morreu Olha que desgraçada A velha curou ela, mano Por favor, morre Não, cara Não Não Ai, como que ela desvia, cara? Só tinha uma porrada pra dar Ela desviou Não, oitenta por cento Ah, cara Ou Uh Ah Como que pode, cara? Oitenta por cento Desvia Não pode deixar essa moleque Pega rápido e atacar A outra curou todo mundo Mano, isso tá me dando raiva já Boa, derrotamos ela Ah, caralho Fica desviando Aumentar a precisão de todo mundo Errou, né, otário De novo, não deixe atacar Eu não vou deixar essa pegadora de rato atacar Pá de pizza, filha da puta Alguém tem que morrer aqui, mano Nem que seja pegadora de rato Alguém tem que morrer Não deixe me sorrir 100% 95% vai matar Pronto, vem a velha Não tenta nada Droga, resistiu Caramba Atordoar, será que eu consigo? Funcionou A pegadora de rato não pode atacar, mano Não quero que você ataque não, vagabundo Se você atacar, você vai ferrar meu grupo inteiro Tá palhaço Tá palhaço, segura Toma Toma Que da puta Não Corre Corre Caramba Deu tudo errado, mano Existiu a fogo O palhaço vai ter que bater também, finalizar Corre Posso ficar curando todo mundo Algema Corre Porra Essa velha imune Ela fugiu Desgraçada A velha imune é um monte de debunge, cara Velha cascuda Extra 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 Seja que os controles de Steam não são todos os que estão cumprindo Leve tudo Beleza Ahn Sem ninguém aparecendo para trabalhar, Amélia me pediu ajuda para manter o jornal circulando Aqui vai Minha querida sobrinha Uma crítica do meu primeiro mecánique da Steam A máquina Ina de costura Aprendi da maneira difícil que os óculos de controle são essenciais Você pode se perguntar o que quero dizer com isso Meus óculos de controle estão pifados Vieram na caixa desse jeito Gostei do design da máquina Ina de costura Exceto pelo nome A que ponto deve chegar seu narcisismo para forçar suas iniciais o nome da máquina Meu Deus do céu Ellie Edwards Mas não consigo sequer ligá-la sem os óculos de controle funcionais Já disse que os meus não funcionam Ih mano, a mulher recebeu um negócio com defeito Vambora O show como é que foi? O show foi 4 estrelas O show foi maravilhoso Foi um sucesso O show de ilusionismo do Eldin foi foda Eu quero isso mano Vamos para o circo Estamos quase pegando nível 3 com o circo Vai dar para dar upgrade em tudo com o circo nível 3 O personagem upor Vamos distribuir automaticamente Eu não estou nem aí O anel de fogo dela tem que dar mais dano A porrada tem que dar mais dano O resto a gente vê depois Galera, é o seguinte mano Acho que eu vou encerrar por aqui esse vídeo Hum... Na moral, deixa eu ver quanto que falta para a gente chegar aqui no lugar Entusiasta do circo Olha, não falta muito Vamos pegar esse baú aqui Beleza, o que que tem no baú? Um monte de coisa Rolofote Tá, é o seguinte galera Eu vou estar encerrando por aqui Não tem ninguém para a gente recrutar aqui Que seja bom Vamos atualizar Olha ali, um outro ilusionista Outro ilusionista Tem dois ilusionistas diferentes Leroy e Mac Com habilidades diferentes Mãos elétricas Bom, vou encerrar por aqui galera Obrigado por ter assistido Esse foi Circus Electric No próximo vídeo a gente vai estar upando nossa fama de circo para nível 3 E aí a gente vai poder no dormitório colocar dois personagens para dormir Que a gente vai desbloquear Segundo espaço de atendimento médico Vai poder dar upgrade no trem Para nível máximo de candidatos Esse cara vai vir tipo nível 3 aqui E é isso galera Obrigado por terem assistido E falou Para quem fica Para quem fica Para quem fica P dura Para quem fica Você tem beispiel